Do atletismo internacional, olha lá ó Veja que ele torceu o pé na queda, na passagem do obstáculo Foi ele mesmo, Morava, você viu muito bem E mesmo assim ele conseguiu chegar em segundo Se não fosse aquilo, poderia ter conquistado aí a medalha de ouro O Mubarak Thayer, do Bahrein Ele que tem 8,06 e 13 Obtido no ano passado Lembrando que nós acompanhamos ao vivo o Sam Bolt 9,86, vitória Dentro do padrão Bolt, tranquila Sobrando no final, 9,86 A primeira competição internacional dele nos 100 metros esse ano Aí no super slow, a passagem pela barreira A queda ali no fosso, né? Um momento perigosíssimo de alto impacto pro atleta Água pra todo lado Que imagem incrível na super câmera lenta Kip Terej Oito, quatorze e cinquenta e nove Turquia e Coreia do Sul Disputa do terceiro lugar em 2002 Com 11 segundos de jogo E agora o homem mais rápido do mundo Esse estádio gosta de velocidade, hein? Gol mais rápido das copas O Sam Bolt esteve aí Vai estar ano que vem no Mundial E aí o lançamento do dardo Mark Frank da Alemanha Mark Frank que é um dos melhores atletas presentes nessa competição no lançamento de dardo Hoje já lançou oitenta e quatro metros e oitenta e oito Vejam, agora ficando apenas com setenta e oito e setenta e seis Infelizmente está em terceiro lugar até o presente momento Pois é, foi a melhor marca dele em todas as tentativas O Vítaslav Veseli da República Tcheca foi a melhor marca do ano até agora Lidera o ranking com oitenta e seis Quarenta e cinco Olha o coreano aí, o parque Myung Jai Park da Coreia Outro atleta que chegou pertinho de oitenta e quatro Ele tem oitenta e três e noventa e nove Está em segundo lugar, hein? Mais um lançamento aí do dardo Olha Vamos conferir a marca aí do coreano Do sul coreano Park E aí o detalhe da corrida É, ele vem um pouco lento, ele dá uma travada na hora E a explosão muscular dele é enorme E a plaquinha lá atrás já indicando Daegu, dois mil e onze Exatamente, mundial de atletismo ano que vem Na cidade de Daegu Setenta e cinco, vinte e seis A melhor marca dele Oitenta e onze Fica em segundo lugar O Jai Park da Coreia do Sul E aí o atleta da Polônia Igor Jannik É o primeiro até agora Vai pro seu último lançamento Igor Jannik da Polônia Tá pertinho aí de conquistar a medalha de ouro, hein? É o primeiro colocado até o momento Não valeu, hein? Não valeu Vai valer aí o melhor lançamento dele Já era o primeiro E aí ele continua Já era o primeiro colocado Vamos só confirmar aqui a marca dele Ali os dardos Todos posicionados Aí mais uma vez em câmera lenta pra você O lançamento Do dardo Ian Zelesny Tetracampeão olímpico Um mito do esporte também Noventa e oito, quarenta e oito Ele tem aí o recorde Mundial desde noventa e seis Fica valendo oitenta e quarenta e seis Como a melhor marca do Jannik Que é o campeão do lançamento Do dardo coreano Ficando em segundo lugar O Joey Park Igor Jannik, oitenta e quarenta e seis E a gente lembra que esse dardo tem oitocentas gramas Eu falei aqui que o Ian Zelesny É tetracampeão olímpico Perdão, ele é tricampeão olímpico Noventa e dois, noventa e seis E dois mil Ele ganhou Medalha de ouro no lançamento do dardo Recordista mundial Noventa e oito, quarenta e oito E recordista olímpico Mark Frank foi medalha de bronzo Esse dardo aí que é feito de fibra de vidro Metal, fibra de carbono E para os homens o peso é de oitocentos gramas Desse dardo que é lançado Igor Jannik lançou mais longe Jai Park em segundo Mark Frank em terceiro lugar Aí o dardo A amostra ali no fundo Ele pesa oitocentos gramas para mulheres E seiscentos gramas para Oitocentos gramas para homens E seiscentos gramas para mulheres Para os homens mede dois metros e Setenta centímetros Para as mulheres dois metros e trinta E agora chegou a hora da premiação Dos cem metros femininos Verônica Campbell foi superada Pela Carmelita Jette Uma das provas mais aguardadas Aí Sharon Simpson Da Jamaica Uma das provas mais aguardadas Do dia Né Moré A prova dos cem metros Feminino Claro que toda a expectativa Cercava a Usain Bolt Mas tínhamos a prova do Dairon Robles Uns cento e dez com barreiras O cubano E essa prova dos cem metros Feminino Também era uma prova Muito esperada Exatamente Principalmente pela participação De Carmelita Jette Que vinha muito bem Em competições anteriores Mostrou realmente que está em pena forma Jamaicana Sharon Simpson Medalha de bronze É Verônica Campbell Medalha De prata Perdeu aí a prova Para Carmelita Jette E aí está ela Confirmando a grande fase No ano Carmelita Jette Lembrando que a campeã Olímpica da prova E a campeã mundial É a Sheldon Fraser Também jamaicana Também jamaicana Tempo de onze segundos Cravados Da Carmelita Jette Carmelita Jette O recorde mundial É de dez Quarenta e nove Impressionante E a Carmelita Jette Que já tinha a melhor marca do ano Dez Noventa e quatro Ela correu em Daigu Para onze segundos A Verônica Campion A terceira melhor marca do ano Onze Zero Dois Portanto duas atletas Que estão aí Entre as três melhores do ano A Carmelita Jette A Verônica Campbell Belo sorriso hein Da Carmelita Jette Medalha de ouro Valeu hein Moura Que competição hein E agora a gente tem Para fechar o salto e distância Estamos vendo aí Ivana Spanovic Da Sérvia Mas vale a pergunta Uma competição realmente De ótimo nível né É a primeira competição do ano Em termos internacionais Onde a gente pôde acompanhar Diversos campeões mundiais Diversos campeões Olímpicos e medalhistas também E a gente Teve participações surpreendentes Outras Ainda aquém de alguns resultados Esperados Foi o caso do Centro-Veste Barreiro Contra a Europa Mas A gente vai ter muito Muito para acompanhar ainda Nesse Brasil E domingo né João Domingo é aqui Na nossa casa No Engenhão No palco das Olimpíadas Do Rio Em 2016 O atletismo Estádio Olímpico João Avelange O GP Brasil De atletismo Com as nossas grandes estrelas E estrelas internacionais Presentes Fabiana Mourer Jadel Gregório Malra Image A elite do nosso atletismo A elite do nosso atletismo Competindo com grandes feras Do atletismo internacional Aí Spanovic Que conseguiu aí Na sua quarta tentativa 6 e 37 Terceiro lugar Ela que tinha 6 e 71 E aí a torcida local É verdade Son Jung Está em segundo lugar Vai para a última tentativa Pode melhorar essa marca Ali o treinador Da Jung Valeu o salto Bandeira branca Indicando que o salto Foi válido Olha aí Como não Queimou Aproveitou bem A tábua de impulsão Vamos ver aí A marca da sul-coreana O momento de expectativa A marca sendo conferida Olha aí o sorriso Gostou hein Gostou Já era segunda 6 e 47 Melhorou mais ainda Mas a manteve Em segundo lugar No seu último salto É isso aí 6 e 47 E agora o pódio Da prova dos 100 metros Ali está Usain Bolt O homem mais rápido do mundo Ele correu Você viu ao vivo No Sport TV Primeira competição internacional dele Nos 100 metros este ano E ele já fez a melhor marca do ano 9 e 86 O único da prova O único da prova a correr abaixo de 10 segundos Mike Rogers Ficou com a medalha de bronze Ficou com a medalha de bronze E o americano Aí o Michael Freiter Que ajudou O Bolt Na sua história Porque ele participou Do revezamento 4% Tanto nos jogos olímpicos Como também no campeonato mundial Ou seja Ele também O Freiter É recordista Mundial Recordista olímpico Campeão mundial E campeão olímpico No revezamento 4 por 100 metros Também é um atleta Muito importante Aí dessa escola De velocistas Na Jamaica E agora vamos acompanhar O fenômeno Olha Convidando ali A coreana Para estar Não pode Uma figuraça O Bolt 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 que é fã do Brasil Diz que tem a maior vontade De vir ao Brasil Conhecer o Brasil E ele voa Ele salta A lenda Viva do esporte O homem mais rápido do mundo Com todo o seu carisma É uma presença Sempre muito marcante O Sam Bolt Só o canal campeão Para mostrar ao vivo O homem mais rápido do mundo A lenda viva do esporte Para você em todo o Brasil 9,86 A melhor marca do mundo Este ano O Sam Bolt Nos 100 metros E vem muito mais por aí É isso aí Estamos de olho E você também Bolt O mundo inteiro Olha para você E te admira Ele tem só 23 anos Que bom né Tem muita coisa Pela frente Desse monstro do esporte Hein Moura É verdade 100, 200 E mandando também Muito bem nos 400 E nós ficamos por aqui Muito obrigado a todos Que acompanharam com a gente O Meet Internacional De Atletismo O Sam Bolt Esteve ao vivo O raio passou Aqui na tela Do EsporteV E venceu os 100 metros Às 10 da manhã Tem o Redação EsporteV Com o André Rizek Tudo de bom para você Ótima semana Vamos acompanhar aqui O último salto Da Funi Gimo Para confirmar A medalha de ouro Da americana Ela vai para o seu Último salto Hein Já tem aí 6,68 Ela já é A campeã Da prova Do salto em distância A Funi Gimo Queimou E fica com a medalha de ouro Grande abraço A todos Até a próxima EsporteV O canal campeão Topa do Brasil Tchau Tchau Tchau